Música Quando eu cheguei nas estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nasceu Entrei na terra por uma caverna chamada nasceu Eu era uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore E como uma fera por terra entrei na arte de morte Música E cuspido, espremido, petisco de visgo Forçando a passagem pela barreira Sacando, sacando, subindo a ladeira Orgasmo invertido gritei quando vi Já estava respirando Música Música Quando eu cheguei nas estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nasceu Entrei na terra por uma caverna chamada nasceu Eu era uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore E como uma fera por terra entrei na arte de morte Música 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 Música